Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje eu vou indicar 5 livros policiais que eu acho que todo mundo deveria ler. Literatura policial é com certeza o meu gênero favorito dentre todos, é o que eu mais leio, você já deve, né, obviamente ter percebido isso pelos vídeos aqui do canal. E sempre que alguém me pede uma sugestão de literatura policial, eu provavelmente cito um dos 5 livros que vão estar nesse vídeo. A minha primeira indicação vai ser O Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harry. Esse aqui é um livro clássico dentro da literatura policial, ele é um livro que influenciou centenas de outros livros que a gente tem hoje no mercado. E esse livro aqui foi originalmente publicado em 1988. Cronologicamente, ele é o terceiro livro da série Hannibal Lecter, mas ele foi o segundo a ser publicado pelo autor. A história de O Silêncio dos Inocentes é a seguinte, existe um serial killer que mata mulheres e arranca parte da pele dessas mulheres. E o FBI que está investigando o caso não consegue nenhuma pista, não consegue sair do lugar em relação a esse assassino. Mas eles descobrem que talvez um assassino condenado chamado Hannibal Lecter tenha alguma pista sobre esse serial killer. E eles resolvem tentar tirar essa informação do Hannibal Lecter. Mas Hannibal Lecter é um assassino condenado muitíssimo inteligente e ele odeia o FBI, ele não quer saber do FBI. Então eles sabem que se eles forem até o Hannibal Lecter e tentarem solicitar uma informação, o Hannibal não vai fazer nada por eles. E aí o Quântico resolve selecionar uma agente jovem chamada Clary Starling, para que ela vá até o Hannibal Lecter e tente conseguir essas informações com ele. A gente tem que lembrar que nós estamos em 1988, então o mundo em que a Clarice está inserida, ele ainda é muito machista. Ele é um mundo de homens, principalmente a academia de polícia. Então ela é uma jovem que tem que se provar o tempo todo. E quando oferecem para ela entrevistar o Hannibal Lecter, ela sabe que essa é a chance da vida dela, de ser alguém dentro do FBI. Então ela aceita com certeza essa missão. E aí a gente vai ter o nascimento de um dos relacionamentos mais famosos da Senhora da Literatura, que é entre a Clarice e o Hannibal. E quando eu falo em relacionamento, não é, digamos, um relacionamento amoroso, né? Porque ele está preso e ela é uma agente do FBI. Mas eles têm um tipo de relacionamento de mente, é mental a conexão entre eles. E é uma das coisas mais incríveis que eu já li, você acompanhar essa conexão entre ela e esse médico, né? Ele era médico antes de ser preso, enfim. E é um dos livros que eu mais gosto, ele é bem curtinho, né? Ele não é um livro muito extenso, mas tem uma história incrível, tem uma história original, tem dois personagens muito fantásticos. E tanto a Clarice quanto o Hannibal Lecter, eles serviram de modelos para muitos personagens que vieram depois. O segundo livro que eu indico para todo mundo que quer começar a ler literatura policial, é um livro que eu não tenho aqui comigo, mas eu já falei dele algumas vezes, que é O Cirurgião, da Tess Gerritsen. O Cirurgião foi publicado aqui no Brasil em 2001 e ele é o primeiro livro da série Rizzoli and Niceless. Nesse livro aqui nós temos esse serial killer que ele atacava mulheres e esse serial killer foi morto por uma de suas vítimas. Alguns anos depois aparece um assassino copiador, que ele copia a assinatura desse outro assassino e ele começa a matar novamente. E é aí que nós vamos ter então a inserção da detetive Jane Rizzoli, que é uma detetive da polícia de Boston, que vai começar a investigar esses crimes junto com o parceiro dela. Esse aqui é o primeiro livro em que a Jane vai aparecer, ela já tem uma sequência de 12 livros depois desse, então se você lê esse primeiro livro já tem outras coisas para você ler depois. E o que eu mais gosto do Cirurgião, e por isso que eu sempre indico ele para quem está começando, é que ele é um bom livro, ele é consistente, ele é bem escrito, ele tem um bom mistério, ele tem bons personagens, mas ele não é muito complexo, né? Ele é uma leitura fácil, é uma leitura rápida de se fazer. E é o primeiro de uma série, então se você gostar desse aí depois tem muita coisa para eu conferir. É um dos meus livros favoritos, que eu já li, já reli, e eu sempre indico para quem está começando e quer uma boa história policial. Um terceiro livro que eu também indico bastante para quem me pede dicas de livro policial, é Sangue na Neve, da Lisa Garner. Esse aqui é um dos meus livros favoritos da Lisa, e é um dos que tem talvez o melhor enredo de todos. Nesse livro aqui nós vamos ter como protagonista a policial Tessa Leone, e a Tessa no início do livro, ela mata o marido dela, e isso não é spoiler, está na sinopse. A Tessa mata o marido, diz que foi legítima defesa, ela chama a polícia, e a filha de seis anos dela está desaparecida. E quando ela é interrogada, né, cadê a sua filha, a Tessa diz não saber, ela não sabe onde está a menina. E obviamente a Didi Warren, que é a detetive, percebe que existe alguma coisa muito errada nessa história. Como assim você matou seu marido e a sua filha fugiu, né? E a Tessa, ela acaba se tornando a principal suspeita do sumiço da menina, né? E aí vai, 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 o livro vai acontecendo, e todo mundo transforma a Tessa na vilã da história, e quando você chega na metade do livro, você descobre que talvez ela não seja a vilã da história, e que talvez tenha uma história muito mais complexa por trás da morte do marido dela e do sumiço da filha. Esse livro tem um plot twist maravilhoso, que eu sempre lembro dele quando eu indico, né, quando eu faço as indicações de livros policiais. Então, é um livro, assim, muito bom de ler, tem uma trama muito rápida, tem ali esses mistérios em relação à vida da Tessa. Enfim, é um livro daqueles que, pra quem gosta de plot twist, pra quem gosta de ser pego de surpresa, eu sempre indico. Aliás, eu indico tudo da Lisa, mas esse aqui é um dos meus favoritos. Um quarto livro que eu sempre indico pra quem me pede dicas de literatura policial, e que eu li há pouco tempo, mas já se tornou talvez um dos meus favoritos da vida, é Flores Partidas, da Karen Slaughter. Já tem vídeo desse livro aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês. Esse aqui é talvez um dos melhores trabalhos que a Karen já tenha publicado. Ele foi publicado aqui no Brasil em 2017, pela HarperCollins, e é um livro muito bom. Esse livro aqui vai contar a história de três irmãs, sendo que uma delas, ela some, ela é capturada, e isso destrói totalmente a família delas, e as duas irmãs que restam, elas acabam se separando, porque elas simplesmente não conseguem conviver com essa tragédia no passado delas. Vinte anos depois, o marido de uma das irmãs, ele morre, e ela acaba descobrindo coisas muito macabras sobre o marido dela. E aí é o momento em que ela e a irmã acabam se reunindo, e começam a ir atrás das pistas, e tentar descobrir quais eram os segredos do marido dela, desse marido que faleceu. Esse livro aqui, gente, é talvez um dos mais cruéis que eu já li. Ele é bastante pesado, eu sempre aviso isso, porque existem algumas pessoas que têm certas sensibilidades em relação à leitura, que têm certos gatilhos, né? Então, eu sempre indico esse livro assim. Então, sempre que eu falo desse livro, eu aviso. Ele é pesado, ele vai falar de violência, de forma quase gráfica em alguns momentos. É um livro que ele me deixou muito chocada, ele me deixou muito triste, e ele também me deixou com muita raiva do ser humano, sabe? Quando você fica com raiva, eu fiquei com raiva lá nesse livro. Enfim, é um livro assim, incrível. Eu sempre indico, é um dos meus favoritos, e com certeza figura entre os melhores que eu já li em relação à literatura policial. O quinto livro que eu vou indicar pra vocês, é um livro que ele é uma paixão pessoal minha, né? Eu coleciono livros dessa série, e é o Nudez Mortal, do J.J. Rock, que é um pseudônimo utilizado pela Nora Roberts. Esse aqui é o primeiro livro de uma série, que já tem 30 volumes publicados no Brasil, e mais de 45 volumes publicados lá fora. Então, se você gostar desse livro e quiser investir, tem um tempinho aí pra correr atrás. Eu coleciono essa série há muitos anos, então eu tô em dia com ela. Então, pra mim, não é uma dificuldade, mas eu sei que quem quiser começar a ler, vai ter que correr atrás ali do prejuízo. Gente, pra uma série ser publicada 30 volumes aqui no Brasil, a história tem que ser boa, né? E o público tem que ser fiel, e é o que acontece em relação ao Nudez Mortal. Nudez Mortal, então, é o primeiro livro dessa série, que vai ter como protagonista a tenente da polícia de Nova York, Eve Dallas. Mas, esse livro se passa em 2058. É uma série policial futurística. Como eu comentei com vocês, já existem 30 volumes publicados aqui no Brasil. E isso demonstra, gente, um respeito enorme da Bertrand, né? Do grupo editorial Record, pelos fãs dessa série no Brasil. Porque não é fácil você continuar publicando volume atrás de volume, né? Você tem que ter ali uma consistência, você tem que publicar os livros de tanto e tanto tempo. E a editora faz isso. Todos os anos saem pelo menos dois volumes da série. Então, fica aqui o meu carinho, o meu respeito, o meu agradecimento, né? Pra editora por continuar publicando essa série. E, assim, se você gosta de leitura policial, se você quer experimentar um livro diferente, e você tem, assim, uma grande disponibilidade pra correr atrás de livros, eu indico essa série aqui. E aí, gente, eu ia encerrar o vídeo agora, mas eu lembrei de um outro livro que eu gosto muito, que eu gostaria de indicar também. Então, eu acho que eu vou fazer a indicação e vou considerar como um livro bônus desse vídeo, tá? Então, vão ser cinco livros oficialmente, mas um bônus, que é esse que eu vou falar agora. Então, o último livro que eu vou indicar pra vocês é o Colecionador de Ossos, do Jeffrey Dever. Esse livro foi publicado em 1997 e ele virou filme em 1999 com o Denzel Washington e com a Angelina Jolie nos papéis principais. A história desse livro é o seguinte. A gente tem, então, o Lincoln Rimes, que ele é um criminalista muito inteligente, muito crânio, e um dia ele sofre um acidente e ele fica tetraplégico. Ele perde totalmente o movimento do corpo, mas a mente dele continua funcionando. Quando a gente encontra ele no início desse livro, ele decidiu já que ele quer morrer, ele quer ser eutanasiado. Só que antes dele finalizar esse processo, os amigos da polícia vão até ele com um caso muito complicado e muito difícil e pedem ajuda. E o Lincoln fica meio intrigado com esse caso e ele resolve, então, fazer uma pausa nessa sua decisão de acabar com a própria vida e resolve ajudar a polícia. E pra isso, ele vai ter a ajuda de uma policial chamada Amélia Sanches. Amélia Sanches, que no cinema foi interpretada pela Angelina Jolie. O que vai acontecer é que o Lincoln Rimes e a Amélia Sanches, eles vão acabar se tornando mais ou menos uma coisa só. Ele é a mente, ele é quem faz os processos ali das pistas, né? Ele é muitíssimo inteligente nessa questão. E a Amélia é aquela que vai para o campo. Ela é as pernas, ela é os braços, ela é os olhos, ela é os ouvidos de Lincoln Rimes. E juntos, eles criam uma conexão e eles juntam as impressões que ela tem lá do lado de fora com as pistas que ele vai recebendo e eles acabam desvendendo o crime juntos. Tem uma certa similaridade entre esse relacionamento do Lincoln com a Amélia e do Hannibal com a Clarice, de O Serenço dos Inocentes. Porque nos dois livros você tem um homem e uma mulher que a mente deles acaba meio que se juntando e se tornando uma coisa só. E as mentes trabalham unidas. Então eu acho que tem ali uma certa similaridade entre os dois livros. E ambos são muito bons. Então é isso, pessoal. Esses foram os livros policiais que eu indico, né, nesse vídeo pra vocês. Eu poderia fazer um vídeo de 20 livros que eu indico de literatura policial. Talvez 30, porque eu e bastante, eu adoro. Mas enfim, vamos ficar com esses 6, né, agora. Talvez eu faça um outro vídeo com mais dicas pra vocês. E se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreva aqui embaixo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Beijão.